Quem cultiva a semente do amor, segue em frente e não se apavora Se na vida encontrar de sabor Quem cultiva a semente do amor, segue em frente e não se apavora Se na vida encontrar de sabor, vai saber de chegar a sua hora A gente está feliz e nas demora a chegar Ainda que a gente não pode deixar de sonhar Primeiro não foge da luta, não pode recorrer Jamais! Ninguém poder atrasar, renasceu pra vencer É dia de sol, mas o tempo não pode fechar A chuva só vem quando tem que molhar A vida precisa aprender, se colhe o bem que plantar É Deus quem aponta a estrela que tem que virar Pega essa cabeça, beijo bem, vai na frente e não se apavora Pega essa tristeza embora Pega essa cabeça, beijo bem, vai na frente e não se apavora Pega essa felicidade, beijo bem, vai na frente e não se apavora Se na vida encontrar de sabor, vai saber mentir a sua hora Pega essa felicidade,томora a chegar Ainda que a gente não pode deixar de sonhar Bota pra fora meu parceiro Primeiro não foge da luta, não pode recorrer Liria de atrasar, renasceu pra vencer Dia de sol, mas o tempo não pode fechar A chuva só vem quando tem que molhar Na vida é preciso aprender Se colhe o bem que plantar É Deus quem aponta a estrela que tem que virar Manda essa tristeza embora Pega essa cabeça Deixa o peito, vai na fé Pega essa tristeza embora Mas acreditar que um novo dia vai ganhar Sua hora vai chegar Mas acreditar que um novo dia vai ganhar Sua hora vai chegar Mas acreditar que um novo dia vai ganhar Sua hora vai chegar A ruida deles e nelas também